5 fatores aqui que vão influenciar é na questão de rpn está ou seja se o meu escapamento 200 ele é melhor para baixo ele é melhor para médias altas ou altas rpns beleza como que funciona isso primeiro fator que a gente precisa analisar no escapamento dos tempos tá é o comprimento do diâmetro do coletor de escape o que é o coletor de estado que essa parte que eu mostrei aqui pra vocês o coletor de escape ele pega da janela lá dentro do duto aqui certo eu tenho aqui ó da janela aqui tá de escapamento aqui dentro da saída dela até a câmara de expansão aqui ou seja tem um balão ali ou até o bojo lá que você vê ali no escapamento então vai pegar todo esse comprimento aqui ser o que que acontece o comprimento de escola do desse coletor varia de três a seis vezes o tamanho da janela de escape tá mas vamos supor que eu tenho isso é um exemplo hipotético tá vamos colocar uma janela de escape de 42 milímetros tá você foi lá fez o mapa de transferências e idas do cilindro né você fez todo o mapa do cilindro e você identificou a sua janela de escape tem 42 milímetros se eu pegar a calculadora aqui ó 42 milímetros vezes 6 eu vou ter aqui ó 252 milímetros tá então eu vou ter 252 milímetros aqui no coletor seria basicamente uns 25 centímetros tá seria ali basicamente uns 25 centímetros então existem tá variações de três a seis vezes o tamanho ali do coletor da janela lá dentro até a saída do coletor a saída aqui na câmara de expansão aqui é do seu escapamento então existem essas variações tá pode pode influenciar tamanhos maiores ainda assim pode pode haver tamanhos maiores pode haver tamanhos maiores cinco tá pessoal é claro é o que eu mencionei pra vocês não tô aqui ensinando a fabricar um escapamento isso aqui é só uma idéia geral certo de quando você pegar um escapamento você conseguir fazer uma análise dele você tem dois parados você já identifica ali é se uma é mais pra alta ou se uma é mais pra baixo agora qual a rotação da alta aquele escapamento foi fabricado aí você tem que analisar diretamente com o fabricante ou você tem um software que simula é os tamanhos precisos que você vai ter um escapamento para atingir determinada rotação beleza aqui também a gente tem o número dois tá então primeiro aqui fator vai ser o coletor tá o diâmetro do coletor quanto mais menor esse tamanho do coletor mais para baixos em tempos quanto maior um pouco mais para altas rpms aqui beleza no número dois aqui que a gente vai olhar vai ser o pônei que eu tenho aqui ó o que é o pônei essa saída aqui ou seja eu tenho o pônei aqui ó tá então eu tenho o pônei tá isso aqui como se fosse um pônei mesmo aqui a saída que pega lá do escapamento e aqui eu tenho o pônei certo antes de entrar aqui para a câmara de expansão já é toda a câmara de expansão mas eu tenho o pônei ou seja o tamanho o comprimento dele o diâmetro e o ângulo dele influenciam nas rotações também ângulos que variam aqui de 7 a 10 graus tá podendo variar ainda mais beleza podem haver variações aqui é uma idéia geral o que que acontece ângulos menores são para baixas rpms tá ângulos maiores tá só trabalho para altas rpms então se eu tenho um ângulo aqui de 6 7 eu tenho um motor mais pra um escapamento mais para baixas rpms se eu tenho um ângulo uma inclinação maior 10 9 10 eu tenho um escapamento que ele é melhor para altas rpms beleza então se o primeiro fator é o coletor certo o tamanho aqui do coletor vai influenciar aqui se eu tenho um motor mais para alta ou se eu tenho um motor mais para baixas rpms beleza então todo o tamanho aqui do coletor vai influenciar também esse tamanho do coletor aqui ó é de 3 a 6 vezes o tamanho da janela de escada só que você aqui é o melhor tamanho que vai influenciar em vários fatores tá para você identificar um outro um escapamento mas ele é mais para baixo mais pra alta é mais fácil você conseguir identificar pelo coletivo certo pelo bojo pelo tamanho do bojo e também aqui pelo cone de reflexão reflexão aqui também que eu tenho tá que ele ser é o comprimento da ponteira tá que vai variar de 10 tá vai variar que é de 10 a 25 centímetros e de 25 a 35 centímetros beleza e o diâmetro também da ponteira ou seja se eu tenho diâmetro maior aqui na ponteira eu vou ter uma saída dos gás melhor então esse escapamento vai ser melhor para altas rpms se o diâmetro é menor tá fica melhor para baixas rpms só que que acontece se o diâmetro da ponteira for muito fino o que vai acontecer eu vou ter um aquecimento maior na câmara de combustão certo que eu gera uma pressão maior na cabeça do pistão então pode podem haver alguns riscos a gente tem um diâmetro da ponteira muito fininha aqui na saída do cone aqui beleza o diâmetro vai influenciar a rotação também se eu tenho um diâmetro maior mas para altas rpms e o tamanho da ponteira o comprimento também se eu tenho uma ponteira que ela é mais curta ela é melhor para respostas mais rápidas tá se eu dou uma ponteira que ela tem ela é mais longa ela tem uma resposta mais demorada certo então eu tenho uma ponteira mais curta para alto e uma ponteira mais longa para baixa tá então isso aqui influencia também nesses fatores tá então se eu tenho uma ponteira mais longa eu vou ter um motor um escapamento eu vou ter um escapamento melhor para baixas rpms se eu tenho uma ponteira mais curta eu tenho um escapamento melhor para altas rpms beleza e o quarto ponto aqui é o comprimento o diâmetro certo e o ângulo do cone de contra pressão aqui ó ou seja o cone de reflexão aqui ó eu tenho dois cores aqui o primeiro com um ano certo e tem um ponte de reflexão fica nessa parte aqui ó o cone de reflexão ele varia de 14 a 20 graus no mesmo sentido se eu tenho uma angulação menor para baixas rpms eu tenho uma angulação maior é para aumentar altas rpms tá então também tenho aqui o cone de reflexão aqui também que também vai influenciar a rotação do meu motor tá e além disso tudo o comprimento e o diâmetro também vão influenciar em todo o escapamento isso aqui é só preencher um norte ou seja um norte de olhar um escapamento saber identificar agora se eu quero um escapamento projetar um escapamento todo para minha preparação eu preciso de equipamentos mais avançados eu preciso fazer cálculos aqui para identificar é a rotação certa com a vazão que eu vou ter a velocidade dos gases daquele momento para atingir o melhor resultado não adianta simplesmente eu passar aqui olha é faz assim assim assado você tem o melhor escapamento não existe isso aqui certo aqui eu tô te dando uma ideia a se você ver um escapamento com bojo maior você vai ter uma diferença mais comprido também tem uma diferença ou seja o comprimento o diâmetro também vão influenciar se eu tenho um ângulo diferente diferente aqui no cone influencia também o escapamento se eu tenho um ângulo diferente aqui no cone de reflexão também vai influenciar o tamanho da ponteira também vão influenciar então você começa a ter uma ideia de como funciona o escapamento dois tempos ou seja que eu tenho eu posso ter um escapamento mais para baixo eu posso ter um escapamento mais para alta depende muito do que eu vou olhar para o meu escapamento se eu tenho aqui um cone aqui a angulação dele talvez eu posso medir a angulação aqui alguma angulação de 8 9 é mais para alta uma angulação aqui de 18 17 18 mais para alto comprimento aqui o tamanho também vai influenciar então tudo isso influencia tá se eu tenho um comprimento maior tá aqui na ponteira eu tenho um escapamento mais para baixo então já começa a olhar para um escapamento já começa a ter uma base de como escolher um escapamento como analisar um escapamento certo mas agora se eu quero identificar o meu escapamento certo um escapamento para rotação que eu quero eu tenho que mandar fabricar alguém faça dentro dos cálculos ali para fabricar para mim faz uma simulação dentro de programas que vão fazer simulações para identificar o melhor escapamento no seu motor tá simulações